E aí, gente, tudo bom? Olha só o que eu ganhei, bonequinho dos confinados aí, ó. Bom, gente, quero falar hoje de uma coisa que eu tava pensando agora há pouco. É de sensações ruins. Tem três sensações que são terríveis. Ter fome e não ter comida. Ter dor de barriga e não ter vaso. Ter sono e tocar o despertador, gente. Só que dessas três, a mais de boa é ter dor de barriga e não ter vaso. Porque no último caso, você não tá aguentando, tá aguentando, faz o quê? Vai na roupa logo já, relaxa e caga na roupa já. Queima uma coisa daí, pra dar aquela esquentada já no corpo. No frio, principalmente no inverno, vai... Já esquenta. Então, o problema é que cada vez que você vai sentar, vai ficar tipo... Vai dando aquela já contornada, já pegando forma do bumbum já, né? E aí, ficou forte isso, né? Ficou um pouco. Melhor tirar. Então, tira na edição. Tira. Melhor tirar, porque depois o povo vai ter nos comentários assim... Ah, ele falou de cagar, falou de cocô. Ninguém faz, né? Ah, ninguém caga no mundo. Ter fome e não ter comida, acho que é o mais terrível de todos, cara. Mas também tem aquele sono pesado. Aquele de que você deita e baba no travesseiro. Você fica virando o travesseiro a noite inteira. Vai virando e vai virando, vai virando. Aquele de que você dorme, parece que tá morto, tá largado assim. Parece cena de crime. Fica assim, ó. Tem gente que dorme, parece um zumbi, gente. Aquela coisa... Pior que tem gente que dorme, parece o branquinho do olho também. Quem nunca viu, repara não. Já tinha medo quando eu era criança, tivesse alguém dormindo com o branquinho aparecendo. Aí o cara tá desmaiado lá, daquele jeito, tudo assim, molhando tanto travesseiro e toca o despertador. Gente, do céu, a hora que toca o despertador dá um ódio, cara. Dá um ódio na alma. Aquele momento é o momento que a pessoa tá com ódio no coração dela. Tem gente que fala que doar, doação, é o gesto mais nobre da humanidade. Mas não é discórdia. Dormir é o gesto mais nobre. Eu penso numa nobreza, que é dormir. Ô, delícia. Por isso que 99% da população mundial acorda com o quê? Com mau humor. Aquele momento que você acorda disposto a matar ou morrer. Mas eu falei dos 99% que acorda de mau humor. Mas tem aquele 1%. Aquele 1%. Aquele 1% que dá raiva deles. Aquele 1% que acorda o quê? Acorda feliz, gente. A pessoa tá dormindo, babando no travesseiro, tá tudo em posição de cena de crime, tá tudo morrendo assim e tal. Toca o despertador e ela fica com ódio? Não, ela fica feliz. Fica alegre. Bom dia! Coração, 6 e meia da manhã. Delícia! Já ligou, foi um dia maravilhoso. Bom dia, vida! Bom dia, mundo! Bom dia, pai, mãe! Beleza? A pessoa quer ficar feliz? Fica feliz. Mas ela nunca quer ficar feliz sozinha. Ela quer o quê? Ela quer deixar todo mundo feliz com ela. Ela quer o quê? Ela quer ficar feliz em conjunto. Bom dia! Bom dia! Vai daqui! Minha mais linda acorda, minha mais linda! Deixa eu dormir! Tá um dia lindo lá fora. Dia maravilhoso, dia lindo. Vamos acordar, curtir o dia. Dia lindo, tá com sol! Que saco, deixa eu dormir! E tem que dormir o quê? Já dormi umas 4, 5 horas. Tá bom, já é o suficiente. Vamos curtir o dia, gente! Coisa linda, ó! O dia que Deus fez pra nós. A gente tem que ser grato a Deus. Tem que valorizar a vida que Deus deu. Você tem amor à sua vida? Tem muito amor à minha vida. Então sai daqui, deixa eu dormir, senão você vai morrer! Vamos curtir! Sai daqui! Vamos curtir! Acorda! É assim que começam as brigas. 70% das brigas do UFC começam com isso. Um lutador que acorda feliz, quer acordar o outro feliz também. E o outro não tá feliz de manhã. 95% dos divórcios é por causa disso daí também. Foi assim que começou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Oida! Bom dia! Good morning! How are you? Because I'm happy! O que foi? Já tô feliz. Deixa eu feliz. Pra mim o sol não raiou ainda. Tá meio escuro. Não entrou muita luz aqui no meu joinho. Aí, ó! Deu tragédia! Deu Guerra Mundial! Uma e duas já. Vai dar outra daqui a pouco já. Agora eu vou te dar uma dica preciosa. Você gosta de uma música? Uma música que você gosta, que você é a música da sua vida. Então eu vou te dar uma dica. Você nunca... Nunca coloque essa música como despertador pra você acordar. Nunca, gente! No dia em que saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou, mamãe? Passamos essa música. Vou colocar de despertador. Vou acordar pensando nela já. O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, vem, eu comprar. Ah, Zezé de Camargo! Que droga de música! Eu odeio essa música agora! Não vou mais dessa música. Vai embora da sua casa logo, Zezé de Camargo! Vai embora, Zezé! Saco! Agora, se você era essa pessoa que acorda bem-humorada, alegre, feliz, e você não entende como uma pessoa acorda mal-humorada, eu vou te dar uma dica também, ó. Tenha paciência, espera um pouquinho, fica na sua, respeita o tempo de cada pessoa. Eu, por exemplo, quando acordo, eu fico mal-humorado só no comecinho, só. Depois, já de algumas horas, eu já tô bem-humorado, já umas 5, 6 da tarde, 7 da noite, eu já tô bem-humorado, já. Agora, se você conhece alguém que acorda feliz demais, que acorda feliz e não entende que você é mal-humorado, ou se você conhece alguém que acorda mal-humorado, com ódio no coração, disposto a matar ou morrer e a lutar o UFC de ir pra segunda, terceira guerra mundial, compartilha esse vídeo com essa pessoa, marca ela nos comentários aqui e divulga, gente, porque a pessoa tem que entender o outro. Às vezes, ela não sabe, se acorda mal-humorado, ela já tá aqui e tal. Calma, vê esse vídeo aí. Seu marido, sua esposa, namorado, já. Toma aí, ó, já. Seu patrão, se você tiver ousadia e alegria, manda pra ele. Mas o mais importante, você não pode esquecer, deixar seu joinha, seu like aqui embaixo também. Se inscrever em nosso canal, se inscreva aí, tá por aqui, ó, o botão tá aqui. Procura aí de se inscrever, mas se inscreva no nosso canal. Agora segunda-feira tem vídeo novo, quinta-feira tem vlog. Agora vocês dão uma licencinha que eu vou deitar ali na cama que eu vou... Eu preciso refletir em tudo isso que eu falei, preciso analisar. Acho que eu tô precisando pensar direito o que eu falei, gente.